A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. O Ministério da Fazenda anunciou nesta semana o novo reajuste de 2,07% no salário dos aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo. O reajuste equivale à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2017, anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o reajuste, o teto das aposentadorias e pensões da Previdência Social, que recebiam R$ 5.531,31, sobe para R$ 5.645,80. E para os beneficiários que recebem um salário mínimo, o reajuste foi de apenas 1,81%, subindo de R$ 937 para R$ 954.